Música Nesta segunda-feira, o governador Wilson Lima recebeu o presidente da LG Electronics em Manaus, Jung Sil, e representantes da companhia na sede do governo do Amazonas. A partir de julho, a empresa sul-coreana começa a produzir monitores e notebooks no polo industrial de Manaus. O governador ressaltou a importância da LG Electronics para a economia do Estado e o fortalecimento da Zona Franca de Manaus. Segundo Wilson Lima, os protocolos sanitários internos das empresas têm garantido a segurança dos colaboradores do polo industrial de Manaus. A vinda da produção de Taubaté para Manaus vai gerar mais de 250 novos empregos diretos. O governador anunciou que o projeto para a produção de monitores e notebooks será avaliado nos próximos dias pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento do Estado, CODAM. A companhia sul-coreana está presente em 13 países. A partir de julho, a única planta da empresa no Brasil será em Manaus. Luana Chaves, para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Música Música